O que você vai querer comer hoje? Hum... Galinha caipira. E onde você acha que eu vou arrumar uma galinha caipira agora? No pacatinho do pão com lamen. Pão com lamen vem com vários sabores deliciosos e você prepara em 3 minutos. Carne, galinha, missô, curry, legumes, tomate, cebola. Hum, que delícia! Agora eu quero de legumes. Pão com lamen. As crianças adoram.